A dedicação aliada ao talento e a criatividade resultaram em uma verdadeira produção de famosos. São as bonecas que reproduzem o visual das cantoras Pitty, Ivete Sangalo, Clara Nunes, Ana Carolina, Marina Elali e também personagens internacionais, como Fred Mercury, Michael Jackson, Amy Winehouse, Lanny Crofts e variadas transformações da Madonna. Hoje já são quase 100 peças produzidas. Eu tenho que botar na minha estante os artistas que eu amo, que eu gosto, é minha homenagem. Desde que iniciou essa produção, já foram muitos convites e ofertas ousadas. Vendendo em pensar, só Rob mesmo? Só Rob mesmo e só. Mas por enquanto, ele tem outros planos para as criações. Fazer uma exposição fixa aqui em Natal, para que a pessoa venha a Natal, quer ver os bonecos do Baby que estão no site, vai ver aqui em Natal. Um trabalho minucioso e delicado, que transita entre o real e o imaginário.